Oi, aqui é a Amália do Sonho Distante. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha, faz um tempinho que eu não gravo vídeo. Eu espero que eu ainda saiba como fazer isso. E hoje eu trouxe essa caixinha pra vir com vocês, porque nada melhor do que retomar as atividades por aqui com unboxing de livro. Essa é a caixinha do Clube de Literatura Clássica. Não lembro o mês, porque eu fiquei um tempo sem assinar. Eu só assino quando me interessa muito o livro. E aí, dessa vez, eu assinei. E a gente vai ver como é que tá o livro que tá aqui dentro, porque eu já sei qual é o título. Mas se você não conhece o clube, você vai descobrir, né, qual livro que é. E aí eu já vou deixar o link aqui também do site do clube pra você ir lá conhecer um pouco melhor o trabalho deles. Considerar assinar também. Eu não vou ganhar nada com isso, mas você vai receber uma edição belíssima de um clássico na sua casa. E outros recadinhos aqui também. Enquanto eu abro a caixa, não abri, tá? Surpreendentemente, eu ainda não abri essa caixa. Se você quiser apoiar o canal aí, de alguma forma, além de assistir os vídeos, você pode se inscrever, ativar as notificações. Caso seja novo por aqui, né, aí você não é inscrito ainda. Então você, faça o favor de se inscrever. Deixa seu like, que ajuda bastante também o YouTube a entender que você tá gostando do que vê por aqui. E faz com que ele recomende o canal pra mais pessoas. Abrindo a caixinha, essa é a visão que a gente tem. Outra forma de apoiar o canal também é através do Catarse. A gente tem clube de leitura por lá e várias outras recompensas. Então eu já sugiro que você vá lá dar uma olhada também. Vou deixar o link aí no box de descrição. Tirei aqui de dentro. Também temos o link de associado da Amazon. Você pode comprar qualquer coisa com esse link, que eu vou ganhar uma pequena comissão, vai me ajudar bastante. E sua comprinha ainda vai chegar aí na sua casa. Então é uma ótima forma de apoiar o canal, sem gastar nada mais com isso, comprando uma coisa que você já queria mesmo. Agora vamos tentar descolar esse adesivo sem rasgar? Vamos. Consegui. Até que foi rápido. Eu acho que eles mudaram a intensidade da cola, porque tá um pouco mais traca. E aí... Ai, esse papel vai ser belíssimo e eu vou querer colar na minha parede, com certeza. Olha que coisa mais... Bonita. Nem tem vez de abrir, ele já tá lindo. Vamos ver como é que tá o papel. Olha isso. Belíssimo. Vai pra minha parede, vai pro meu mural de papéis do Clube de Literatura Clássica. E, aliás, outra forma também de você apoiar o canal é através aqui, ó, das camisetas do Chico Rei, tá? Porque o canal agora é afiliado do Chico Rei. Então, comprando uma camiseta maravilhosa dessa, com o link que eu tô deixando aqui no box de descrição, eu também ganho uma pequena comissão e você vai poder desfilar com essas camisetas e apoiar diversas causas sociais ainda. Então, vai lá dar uma conferida no site da Chico Rei pra conhecer um pouco melhor o trabalho deles e comprar suas camisetinhas. Temáticas de livro, de filme, de série, da vida, de tudo. Tem vários modelos e eu super recomendo. O primeiro brinde que a gente tem aqui é esse retrato. Olha o brilho disso. Geralmente vem fosco, tá? Dessa vez veio brilhante assim, que não deixou de ser bonito. E aqui atrás tem uma frase que diz Quero viver para a imortalidade e não aceito meio compromisso. E aí nós temos um marcador de página também maravilhoso. Tá escrito Karamazov. E aqui tá escrito... Dostoyevsky. É? Não sei. É, Dostoyevsky. Tava de cabeça pra baixo. Não mudou muita coisa. Mas enfim. E o livro, que tá aqui no plástico ainda, eu vou tirar, é Os Irmãos Karamazov, do Dostoyevsky. Sério, quando eu vi essa edição, não tinha outra opção assim. Eu já queria muito ler esse livro há muito tempo. E eu ficava namorando aí algumas outras edições que tem no mercado. Mas aí veio o Clube de Literatura Clássica e fez o favor de me ajudar a escolher a edição que eu queria. Olha que edição belíssima. Bem brilhosa também. E aqui na parte de trás tem a lombada. E aqui na parte de trás tem essa tesoura. Provavelmente faz algum sentido com a história que eu vou descobrir quando eu ler. Olha o tamanho desse livro. Um pequeno calhamaço aqui de... Nossa, tá lindo por dentro. De 860 páginas. Tudo bom? E aí a gente vai ver como ele tá por dentro agora. Então aqui tem essa folha de rosto. Algumas ilustrações. Não sei se tem ilustração lá dentro, né, em si. Mas a gente vai descobrir já já. Olha só que belíssimas. O papel tá diferente. Percebi isso. O papel tá diferente. Tá vindo uns papéis diferentes, né, nos livros agora. Mas assim, desde que não perca a qualidade e não amarele rápido, tá ótimo. Ó, aparentemente não tem nenhuma ilustração. No meio da história. Só que assim, na divisão das partes. E a diagramação tá ótima. Achei muito bom, assim, pra um livro desse tamanho, né. Se fosse menor seria complicado. E se fosse maior, o livro ficaria muito maior também. E aqui no final a gente tem umas ilustrações também. Olha só. E aqui igual a folha de rosto. Igual não, né. É um pouquinho diferente. Mas na mesma vibe. Belíssimo. Eu amei. Não vejo a hora de ler. Mas infelizmente não será esse ano ainda. Porque pra esse ano tem outro livro do Dostoevsky na lista pra ser lido. No nosso clube de leitura, inclusive, tá. Deixa eu ver se aqui tem o mês do livro. Porque eu realmente não lembro de que mês que ele é. Ah, tem a fitinha. Eu esqueci de mostrar a fitinha. Ó. Azul. Não é um azul muito parecido com a capa, não. Mas é um azul bonito. Maio de 2023, tá. Então essa caixinha foi a caixinha de maio. E aí eu não assinei a caixinha de junho. E a caixinha de julho, obviamente, ainda não foi anunciada. Então esse foi o livro que veio aí no kit do mês de maio. Eu achei muito bonito mesmo. Eu assino assim quando eu tenho bastante interesse mesmo na obra, sabe. Ou se for uma obra que eu ainda não conheço. Eu tento ver ali pela sinopse que eles apresentam. E a edição também, que confesso que, mesmo que for um livro que eu quero ler, se a edição não me agradar, eu não assino. Então assim, me julguem, mas eu julgo pela capa, sim. Mesmo sendo do clube, todas as capas são belíssimas. Mas tem umas que me agradam mais que as outras. E aí é bom que eu economie esse dinheiro também, né. Porque não é um negócio barato. Mas vale a pena. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se vocês também são assinantes do Clube de Literatura Clássica. Ou consideram ser assinantes. Sem polêmicas, tá. E vamos ficar em paz. E a gente se vê então em um próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.